Por que você não toma jeito Eu pego o tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração Ele não me enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou, foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas é independente É rapariga, mas é independente Acordem, ó É rapariga, mas é independente Na madrugada, fazendo o que quer fazer E eu sei porque teu coração, ele nunca enlouquece Mas se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor, e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou com rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher Eu já fiz de tudo pra esquecer da mulher É rapariga, mas sabe o que quer E aí E aí E aí